Ciena, Ciena, oi, o que você tá fazendo aí? Cortando unha? E aqui é salão? Minha casa agora é salão, pra você ficar cortando sua unha? Nossa, patrô. Ao invés de trabalhar? Nossa, patrô, eu tô aqui cortando, aproveitando a hora do intervalo pra poder cortar minhas unhas. Intervalo? E quem falou que você tem intervalo? Ué, não tem não? Não, ué. Você agora tem uma paradinha. Não, é hora de almoço, almoçou e acaba o horário. Não tem esse negócio de intervalo, não. É almoçar e voltar ao serviço. Eu, ué. É, ué, cortando unha. E esse cortador de unha aí de quem? É meu ou é seu? É meu por um acaso? Você foi lá nas minhas coisas e pegou meu cortador de unha? E tá cortando sua unha? Foi. Ah, não tô acreditando não. Pode ir lá guardar no lugar. Você quer cortar sua unha, você traz o seu. Eu tô desculpada. Ah, desculpada. Eu, hein? Credo. Credo mesmo. Pegando minhas coisas, pegando meu cortador de unha e usando no horário de descanso. Vou desinfetar ele pra deixar. Claro, tem que desinfetar. Tem álcool ali. Você passa um pouquinho de álcool nele pra limpar. Credo. Tá bom? Cadê? Hum, tá aí o álcool. Isso. Passa aí pra desinfetar. Isso. Desinfeta aí. Hum. Pronto. Coloca lá onde você pegou. Vai botar onde você pegou. Agora. As coisas dos outros. Eu pego. Tá aí.